Em primeiro lugar, eu queria me desculpar porque eu estou me sentindo como aqueles políticos que vivem se desdizendo. Eles dizem uma coisa hoje, amanhã eles já dizem outra. Porque eu disse que esse seria o último vídeo e eu já tinha dito no outro vídeo que iam ser três vídeos e no outro anterior havia dito que ia fazer essa questão dos convites para ler os clássicos em duas partes e não está sendo nada disso, então em princípio eu quero me desculpar com vocês. Mas é porque a minha consciência está doendo. Se eu fizer todos os cortes que eu planejei, eu já fiz alguns de literatura inglesa e francesa no outro vídeo e a minha consciência está me incomodando, mas eu vou ter que ignorá-la, para os vídeos não ficarem maiores, não ficarem mais estentos, mais pesados. E para eu conseguir colocar mesmo assim muita coisa que eu gosto do século XIX, que é o apugeu do romance e é da literatura clássica que eu li, é o século que eu mais gosto. Tem muita coisa, como eu já falei, eu vou ter que fazer mais de um vídeo depois desse aqui. Eu não sei se o próximo vai ser o último, eu não vou nem dizer nada, porque toda vez que eu digo eu não consigo. Então eu queria começar falando de literatura russa, eu vou ver se eu faço esse vídeo só sobre a literatura russa do século XIX e talvez o início do século XX, mas sempre clássicos. E aí eu queria falar do Alexandre Puskin, que era poeta, mas ele também escreveu contos e novelas. E a sua novela mais famosa é essa aqui, que está nesse volume Contos Breves, que é a novela dele, provavelmente a mais conhecida, que entra em muitas antologias, a Dama de Espadas. Muito interessante, muito boa mesmo. Ele escreveu outras coisas, mas das histórias dele que eu li, do Puskin, a Dama de Espadas é a que eu mais gosto, que está nesse livro. O Puskin foi amigo do Gogol e inclusive foi um esteio para o Gogol no princípio da carreira do Gogol e quando o Puskin veio a morrer por causa de um duelo no qual ele participou, o Gogol se sentiu muito abandonado, porque quando ele sofreu algumas críticas e começou a ter problemas com a censura para publicar o seu romance Almas Mortas e alguns críticos começaram a criticar os seus textos, ele entrou em crise, ele achou que ele não conseguia mais escrever realmente bem, que ele já não era aquilo que ele desejava ser e ele não tinha mais, como dizem alguns estudiosos, não tinha mais o Puskin do lado dele para animá-lo. O final da vida do Gogol é um final assim, entre deprimente e obscuro, porque ele começou até a mandar queimar parte daquilo que ele havia escrito. A segunda parte do seu romance Almas Mortas está muito danificada. O que foi publicado são só os fragmentos da segunda parte. Mas essa novela aqui ainda é dos princípios da carreira do Gogol, que é a minha favorita, Avenida Nievesky. Para quem não sabe, Avenida Nievesky era uma rua muito famosa na Rússia, em Petersburgo, no século XIX, e é uma rua que aparece com destaque não apenas na novela do Gogol, como em outras obras, inclusive, do Dostoyevsky. O Gogol é também o autor de O Capote, O Nariz e outras histórias, e outras novelas. Aqui você tem O Capote, que é uma novela tragicômica, mas é mais trágica do que cômica, na verdade. Você tem O Diário de um Louco, que é muito bom também, aparecem muitas antologias do conto russo. Você tem O Nariz, que é surrealista. E você tem O Vi, que é uma novelinha de terror, que eu me lembro que, quando eu li, eu fiquei com medo. E eu não conhecia, viu? É a última novela desse livro aqui. E aqui, o romance do Gogol, que tem a primeira parte, e a segunda parte só tem os fragmentos, porque ele mandou o criado queimar, e só se salvou uma parte. O que tem é muito bom, mas a gente fica pensando o que teria sido, porque na segunda parte ele ia fazer uma reviravolta, era o plano dele fazer uma reviravolta na vida dos personagens do livro, e a gente não tem isso, não tem a conclusão de Almas Mortas. Depois do Gogol, a gente tem o Tostoy, que eu li várias coisas, mas eu confesso que o Tostoy não é o meu romancista russo favorito, nem o novelista, eu gosto mais do Gogol, mas esse romance é, de fato, um caso todo especial. Muito bom. O Guerra e Paz também é bom, mas eu tenho uma lembrança muito forte do Anna Karenina. Ele tem uma cena de uma das personagens que ela está participando de um baile, e ela está sentada ali, e são aqueles bailes que eram muito comuns nas classes de certas condições na Rússia, daquela época, do século XIX, e você percebe que a jovem está ali sentada, numa das mesas daquele baile, esperando ser tirada para dançar, esperando ser vista, e o Tostoy consegue passar perfeitamente aquela sensação, para você, leitor ou leitora, de que ela está ali no mercado do casamento, ela está ali para ser vista, ela está ali para conseguir um marido, ela está ali como se fosse uma mercadoria. Muito bom, muito bom, Anna Karenina. Aí, depois do Tostoy, é o Tchekov, essa capa aqui está com plástico, então não dá para ler. São novelas do Tchekov, e contos, histórias imortais, tradução direta do russo, pela Tatiana Belinck. Tem alguns contos do Tchekov que são, assim, muito engraçados, ele tem um conto chamado Sobrenome Cavalá, que é divertidíssimo, e ele também tem aqueles contos muito sérios, ele tem um conto, que é mais uma novela, chamado Enfermaria Número 6, que é aquelas histórias, assim, que você tem sensações de claustrofobia, e você tem medo de entrar dentro daquele ambiente ali, de fazer parte daquele universo da Enfermaria Número 6, do Tchekov. Muito bom. E aí, vamos para o russo dos russos. De 1849, do início da carreira do Dostoyevsky, Nenotka Nesvanova, que ficou inacabado, e o curioso dessa novela é que ele é narrado na primeira pessoa por uma jovem, primeiro uma criança, depois ela vai se tornando adolescente, mas infelizmente o Dostoyevsky não terminou a história até ela ficar adulta, e é interessante ele assumir a voz de uma menina, de uma personagem feminina, eu não conheço nenhuma outra história do Dostoyevsky que ele passa isso, e ele tenta realmente se pôr no lugar dessa menina, e depois dessa adolescente, e é muito boa, embora ele estivesse começando ainda, está entre as suas primeiras obras, mas é muito boa, é muito sensível, e tem uma psicologia já da adolescência, sobre os primeiros toques, os primeiros sentidos da sexualidade que são ousados, nada picante, nada assim, que a gente às vezes vê na literatura moderninha de hoje, que acaba sendo na verdade vulgar e até chulo, mas assim, a ousadia dele colocar a sua personagem como uma menina que está realmente descobrindo as sensações sexuais, mas ele não acabou essa novela. Depois tem esse aqui, que reúne várias histórias famosas do Dostoyevsky, reúne o famoso, notas do subterrâneo, ou o subsolo, tem várias traduções, a árvore de Natal na Casa de Cristo, que é muito famosa, Sonho de um Homem Ridículo, e aqui eu já fiz o vídeo aqui, a dócil, ou meiga, ou uma criatura dócil, ou submissa, ou o título em russo, que é como está aqui no livro na verdade, mas que eu não vou tentar pronunciar. Quando o Dostoyevsky foi preso, porque ele havia participado entre aspas de uma conspiração contra o Kizar, e aí ele pensou que ele ia morrer, ele vai para ficar diante do pelotão de fuzilamento, no último instante chega o perdão do Kizar, e aí ele é condenado a trabalhos forçados na Sibéria. Quando ele voltou da Sibéria, ele começou a trabalhar, entre outras coisas, nessa novela aqui, o vilarejo, que não foi um sucesso, pelo contrário, foi muito mal recebida, mas eu acho, como o próprio autor das orelhas, e eu concordo, eu acho que é uma novela bem interessante, meio tragicômica também, e você já vê ele trabalhando no tipo de protagonista que ele vai exercitar em romances, novelas futuros, a figura do homem bom, e o homem bom, muitas vezes, no Dostoyevsky, confundindo com aquele homem que pode ser enganado, aquele homem maleável, aquele homem que pode ser explorado, do qual se pode abusar, e que é tido até como um homem tolo, porque é um homem bom. Muito interessante. Tem uma tradução direta do russo que se chama Aldeia de Steptyokovo e seus habitantes, que é uma tradução direta do russo, que essa aqui não é direta do russo, mas é a mesma história, o vilarejo. O Jogador e Noites Brancas, Noites Brancas, que é o exemplar do romantismo, do período romântico do Dostoyevsky, digamos, e O Jogador, que é uma novela bem interessante, porque o Dostoyevsky foi viciado em jogo, então ele coloca aqui parte da sua experiência disso, daquela paixão pelas cartas, pela roleta e aquela coisa das pessoas virarem à noite naquilo, e a narrativa, o estilo literário do Jogador, você tem a impressão que você está entrando no meio do filme, eu me lembro que eu tinha lido a primeira vez, mas eu não me lembrava de quase nada, eu só lembrava que era uma novela do Dostoyevsky, que eu tinha gostado, e aí eu peguei para ler de novo e eu tive essa sensação, nossa, o que eu perdi? E aí eu vi que eu estava na primeira página, eu não tinha perdido nada, ele te dá essa sensação de que você entrou no meio da história, o que está acontecendo? Você leva alguns parágrafos para se situar em O Jogador, é assim, estilisticamente inovador, eu acho, esse aqui que ele escreveu sobre a experiência dele no tempo da Sibéria, mas provavelmente foi censurado, se diz que ele não colocou, na verdade, nesse livro, Recordações da Casa dos Mortos, tudo o que ele vivenciou e tudo o que ele viu, mas é muito bom, muito bom mesmo, eu reli, faz pouco tempo, quando eu me propus a relir as obras do Dostoyevsky, foi um dos romances que eu reli, o já mencionado Crime e Castigo, aqui a grande obra em que o Dostoyevsky retoma o tema do homem bom, do homem, então, que como ele é bom, ele é mal visto, e aí ele exacerba isso em O Idiota, um homem que é tão bom, que é tão desprendido de si mesmo, tão voltado para as outras pessoas, com o coração tão suave, tão limpo, que ele é chamado mesmo de O Idiota, mas será que ele é um idiota? Um dos meus favoritos, entre os muitos favoritos, Os Possessos, ou Os Demônios, que é, eu quero fazer um vídeo ainda, é uma edição velhinha que eu comprei, eu tenho até que comprar a edição nova, que está com a tradução direta do Russo, como Os Demônios, saiu pela editora 34, eu acho, mas eu já li duas vezes, eu fiz até uma anotação aqui na frente, a caneta, do que eu achava dos personagens quando eu fui reler, para eu me situar, porque ele acompanha personagens em vários momentos, em vários grupinhos separados, e depois ele vai tentando, ao longo da história, ele vai amarrando o destino de um personagem com o destino de outro, e é a grande obra do Dostoiévski, profética, na verdade, sobre o pensamento nilista, sobre o pensamento ateísta, no século XIX, na Rússia, entre a classe intelectual da Rússia, do final do século XIX, que ele conheceu essas pessoas, e foi profético, porque, quando a gente vê depois o que aconteceu na Rússia, já tem muita coisa que está aqui, das pessoas que, na verdade, odeiam a vida, elas não têm ideia de um mundo novo, elas simplesmente odeiam a vida, muito bom, muito bom, os processos ou os demônios, e eu não vou falar muito sobre ele, porque eu já fiz um vídeo, a súmula, segundo o Otto Maria Carpó, a súmula da obra do Dostoiévski, os irmãos Caramazo, e aí a gente vê literatura americana e literatura brasileira, espero no próximo vídeo, e talvez seja o último.